Olá meus amigos, já estamos aqui no canal Papo Firme com Edilson Souza e para mim sempre é motivo de muita alegria vir aqui no canal bater um papo com vocês e já vou te pedindo, deixa teu like, te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação para você não perder os próximos temas. Eu me sinto felicíssimo de estar aqui falando com vocês. Se você é novo por aqui, já vai te inscrevendo aqui no canal, aqui no canto aqui, deixa teu like, tá? Aí te inscreve aí no canal, deixa o like que a gente fala, é curtir o vídeo aí nesse joinha. E o nosso tema de hoje é, por que que Deus não se apresenta logo a todo mundo e prova a sua existência? Na verdade essa é uma pergunta inteligente, uma pergunta curiosa, Uma pergunta que nos leva a fazer várias outras perguntas a respeito de Deus E Deus na mente de pessoas vira algo que as pessoas querem estudar e querem descobrir Esse lado é fantástico, é maravilhoso de Deus Que as pessoas querem descobrir, mas ninguém consegue descobrir justamente porque Ele é Deus Agora, uma coisa precisamos entender Não é que Deus não queira estar próximo, perto do seu povo, não é isso O problema é que o seu povo é que não quer estar perto de Deus Ao longo da Bíblia e ao longo da história da humanidade E a Bíblia registra esses fatos de que sempre o homem se afastou de Deus Sempre o homem corre de Deus E Deus, ao invés de se afastar, sempre corre atrás do homem movido pelo seu amor E isso é o lado fantástico de Deus No livro de Êxodo, no capítulo 25 e no verso 8 Está escrito assim E me farão o santuário e eu habitarei no meio deles Deus sempre quer estar no meio do seu povo No livro de João, já no Novo Testamento, no Evangelho de João No capítulo 1, no verso 14, diz assim E o verbo se fez carne e habitou entre nós Jesus é Deus revelado no meio da humanidade Agora veja que amor maravilhoso Mesmo sabendo que poderia ser rejeitado Resolveu virar um de nós e vir para o nosso meio Justamente para estar no nosso meio Ali no corpo a corpo, no aconchego Sabe? Aqui nesse mundo nós passamos por muitos problemas E Deus entende Talvez eu esteja falando para alguém Talvez você que chegou aqui agora no canal Está passando por um problema E eu não conheço você Por não conhecer, não sei qual é o problema Mas talvez você está com um problema no seu casamento Talvez você está com um problema financeiro Ou com algum problema de saúde Eu não sei qual é o problema Mas talvez você está com um grave problema E que você não vê saída Pois saiba você Que Deus entende você Ele entende Talvez você esteja se sentindo desprezado A sua família não sabe A igreja não sabe Os amigos não sabem A sua cidade não sabe As autoridades locais da sua cidade não sabem Mas saiba você Que Deus sabe Que Jesus sabe E que Ele sente Ele sofre por você Acredite nisso Uma coisa É a gente ser consolado Por alguém Que nunca passou pelo problema Outra coisa É a gente ser consolado por alguém Que já passou pelo mesmo problema Saiba você Que Jesus sabe O que é na pele Uma pessoa se sentir desprezado Foi por isso Que Ele lá no Calvário Quando Ele viu Se sentiu ali Distante de Deus Ele disse Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Ele sabe na pele O que é ser desamparado Ele sabe na pele O que é ser Criticado por todo mundo O que é ser zombado O que é ser humilhado E não pense você Que Ele está alegre Com a sua situação E Ele está disposto A resolver a sua situação Mas tem muitas coisas Que Nos faz A criar Interrogações Eu concordo plenamente Com você O próprio Cristo Lá na cruz Disse Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Ele estava ali Completamente distante De Deus Sem entender Sabe E é muito normal Quando você se questiona E não tem nada de errado Em você Querer se questionar Tem muitas coisas Que não temos resposta E Deus não dá E isso É que nos leva A querer Tentar explicar Deus A querer entender Mas se Deus pudesse Ser explicado Por uma técnica De hermenêutica Ele não era Deus Se Deus pudesse Ser explicado Através de um laboratório Não poderia ser Deus Se Deus pudesse Ser explicado Através de método Científico histórico Ele podia ser qualquer coisa Menos Deus Agora eu quero fazer Uma comparação Com você E você vai entender Eu tenho aqui Um aparelho de celular É pequenininho Mas é um celular Para ligação Aceita WhatsApp Facebook Enfim Explica tudo E Sempre me chama a atenção Que Como é que eu Mando uma mensagem Aqui agora Nesse aparelho Aqui pelo WhatsApp E ele chega Lá em São Paulo Rio de Janeiro Estados Unidos Para qualquer um canto Do planeta Através de uma mensagem Isso me chama Muita atenção Confesso a você Que isso já me levou Aí de noite a dentro Tentando entender E na verdade Eu nunca entendi Mas eu continuo Usando o aparelho de celular Mas vamos imaginar Que hoje Eu convidasse Os engenheiros Da Samsung Para vir aqui No canal Papo Firme Com Edilson Souza E explicar para vocês Dentro desse vídeo Aqui Nesse tema Como funciona Um aparelho de celular Como é que o WhatsApp Vai funcionar Como é que o sistema Operacional Android Vai aceitar esse aplicativo E você vai mandar Uma mensagem E a pessoa vai receber Em tempo real Lá onde ela estiver Imagine Que eu Fizesse o convite Aos engenheiros Da Samsung E eles viessem aqui Hoje no canal Para explicar Para nós Como é que isso funciona E eu dissesse assim Senhores engenheiros Vocês tem apenas Dez minutos Para explicar Como é que um smartphone Funciona Provavelmente Os engenheiros Iam sorrir E iam Dizer assim Senhor Edilson Souza E todos os seguidores Do canal Papo Firme Com Edilson Souza Eu vou dizer Uma coisa para vocês Dez minutos É muito pouco Tempo Para explicar Toda Toda a funcionalidade Desse aparelho Mas uma coisa Eu garanto a vocês Pode usar o aparelho Continue mandando mensagem Que ele vai atender A expectativa de vocês Que ele vai resolver O problema de vocês No quesito comunicação Usem Mas dez minutos É muito pouco tempo E não dá Sabe talvez Quando questionamos Deus Por que que Deus Não aparece Talvez Deus Olha para nós E diz Filho Apenas Acredite Apenas confie Porque esse tempo É muito pouco É muito pouco Para mim Te explicar Algo Tão complexo Muito complexo Que é A existência Do mal Esses questionamentos Que vocês têm Um dia Vocês vão ter Toda a eternidade Para me explicar Tudo para vocês E quanto tempo É a eternidade Alguém disse Que a eternidade É comparado Imagine que um beija-flor A cada cem anos Vá lá no mar E consegue pegar Um pingo de água No dia que o mar Se esgotar Estaremos vivendo Apenas os primeiros Minutos da eternidade Esse foi mais um Papo firme Com Edilson Souza Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência E da sua participação Não deixe de curtir O nosso vídeo Se você é novo Por aqui Assista o seu canal Compartilha Com mais uma pessoa Esse vídeo E ativa O sino das notificações E muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência E da sua companhia Boa tarde